Olha, realmente surpreende as expectativas de qualquer profissional. E saber que nós conseguimos top of mind na parte de sustentabilidade e meio ambiente, realmente é muito mais desafiador, porque envolve as pessoas, envolve o ambiente, enfim, um aspecto geral. Eu não falo nem meio ambiente, o ambiente como um todo. Isso traz uma satisfação muito grande. E eu estou aqui representando não só a parte ambiental, mas com todos os colaboradores da empresa.